A profetia do Espírito, porque eu, Senhor, sou contigo E honrarei o que os teus lábios falarei Quando profetizais, profetiza com autoridade Diga-lhe a palavra, confeta-te Ela é força, ela é vida, ela é poder E esses ótimos tempos viverão Oh, 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 oh Oh, 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 oh O coração, dai-me uma graça e me fortaleça, pra que eu não faça como fez Moisés meu irmão. Ezequiel é uma pergunta, eu quero te fazer, tu tens fé e esses ossos secos possam reviver, Senhor Jeová, tu sabes que eu creio, pois em tua mão está a vida e o poder. E hoje venha a se cumprir em minha vida, tua palavra, tuas promessas que eu creio. Então profetiza, profetiza do Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo. E honrarei o que os teus lábios falarei. Oh, aleluia, profetiza, profetiza, profetiza. Oh, glória ao rei. Profetiza com autoridade. Diga-me a palavra com pecado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A força é a força, a força é a vida dela, é poder. E esses ossos secos viverão. Seu Padre Dona, agradeço as palavras. Quero agradecer a todos os chocos, todos os dois. Obrigada. 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 Obrigada.